O Senador, o Setembro é o que só faça saúde e educação. O Senador, o Senador! Entrevista, entrevista, entrevista. Entrevista, entrevista, entrevista. Entrevista, entrevista. Entrevista, entrevista. Entrevista, entrevista. Entrevista, entrevista, entrevista. O senador, o senador, o senador, o senador, o senador. O senador, o senador, o empregadão, quero o pessoal pra saúde e educação. O senador, o empregadão, quero o pessoal pra saúde e educação.